O presidente aí levantando suspeitas a respeito disso. Agora, ele falar sobre o Capitólio nesse tom, né? A gente não quer um novo Capitólio, mas você tem que se preparar. É preocupante, né, Josias? É muito preocupante, Gabriela, porque quando se imagina que o Centrão está conseguindo transferir os holofotes da língua do Bolsonaro para a sua caneta, o presidente esclarece nessa sua live que a PEC eleitoral, com as benesses de mais de 40 bilhões, não o fez abandonar a sua opção preferencial pelo apocalipse. Ao contrário, o presidente agora já não se contenta em apregoar o caos internamente. Ele quer convencer o mundo de que o sistema eleitoral brasileiro é mequetrefe. Então, ele informa que convocou os chefes de embaixadas estrangeiras em Brasília para uma exposição na semana que vem. Nessa exposição, ele pretende demonstrar que as urnas eletrônicas brasileiras são absolutamente inconfiáveis. As nossas urnas eletrônicas, elas operam há 26 anos. Nesse período, essas urnas contabilizaram as vitórias do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, da Dilma Rousseff, do próprio Bolsonaro. Na reunião com os embaixadores, o Bolsonaro se arrisca a convencer os seus interlocutores de que as urnas são, de fato, viciadas. Elas adquiriram o vício da alternância no poder. Elegeram diferentes presidentes de diferentes correntes. PSDB com Fernando Henrique, PT com Lula e Dilma, Bolsonaro, que é a extrema-direita. As urnas adquiriram, de fato, esse vício da alternância no poder. Com alguma sorte, os embaixadores vão deixar esse encontro com o Bolsonaro convencidos de que a implicância do presidente não é com as urnas, mas com o risco de ser convertido pelos eleitores no primeiro presidente da história a não obter a reeleição. E o Bolsonaro fez essas referências todas na sua live e citou também a palestra que foi feita horas antes, nos Estados Unidos, pelo ministro Edson Fachin. Nessa palestra, lá nos Estados Unidos, o presidente do TSE disse, como a gente já realçou aqui, que o Brasil pode enfrentar um ataque às instituições até mais grave do que aquela invasão do Capitólio, que é a sede do Congresso americano, que foi invadido por devotos do Donald Trump. O Bolsonaro segue a mesma trilha do Trump. Ele também questionou o resultado, o Trump, questionou o resultado da eleição lá nos Estados Unidos antes da contagem dos votos. Derrotado, ele atiçou os seus apoiadores que acabaram invadindo o Capitólio. Nos Estados Unidos, as Forças Armadas tomaram distância do Trump e as instituições reagiram com muita firmeza. O Joe Biden tomou posse. No Brasil, o vice desse presidente arruaceiro é fardado. E o general que comanda a pasta da defesa está participando dessa coreografia do caos, questionando urnas, questionando o modelo de apuração. Na sua palestra para americanos verem, o Fachin declarou que o judiciário brasileiro não vai se vergar a quem quer que seja. O mundo observa o esforço do Bolsonaro para provar que o Brasil é uma república de bananas e se pergunta, será que a democracia brasileira resiste? A esse ponto nós chegamos, Gabriela. As autoridades do Brasil estão querendo convencer o mundo de que nós somos uma democracia de bananas, uma democracia mequetrefe. A questão é saber se nós vamos resistir a isso.